O que é a fibra? Você sente dor com um estímulo que não era pra ser doloroso, só que o seu sistema de recepção e de interpretação da dor, ele multiplica isso, é uma lupa. Eu também trabalho muito com dor crônica. Ah, você também trabalha dor crônica e dor oncológica também, de cansa, sim, sim. Então você começou com tratamentos, supostamente, né, o seu neurocirurgião, são tratamentos cirúrgicos pra dor. Só que quando você recebe essas pessoas, a proporção delas que vai precisar de cirurgia pra dor, é muito pequena, muito pequena, tá? Então, assim, grande parte não vai precisar. E eu comecei a tratar muitas pessoas que chegavam pra mim, por exemplo, com fibromialgia, tratando há 5, 10, 15 anos, e eu não achava que estavam sendo tratados adequadamente. E a princípio, não, não é cirúrgico fibromialgia, né? Raramente vai ter algum procedimento pra fibra. Até tem, tem o TMS, né, que é a estimulação magnésio-tancioniana, tem bloqueio simpático venoso, tem subcoralização, mas raramente vai chegar isso, né? Muito raro, é muito. Então a minha tendência no começo é, não, você vai passar pra um outro colega. Aí eu comecei a falar, mas eu acho que eu posso ajudar mais, porque eu sou médico da dor, eu não vou ficar só na parte da cirurgia. E hoje eu tenho um monte de pacientes de fibromialgia, e eu brinco assim, o diagnóstico às vezes dura 10 segundos, muitas vezes. Mas a orientação dura uma hora, entendeu? A pessoa precisa de entender, sem a psicoterapia, a chance dela melhorar é muito menor. E não é porque a doença é psicológica, é porque se eu sinto dor o dia inteiro, no corpo todo, é impossível não ter sintomas de depressão, de ansiedade, insônia. Com certeza, é consequência. É consequência. E outra coisa, se eu não tenho fibromialgia e hoje eu tô mais deprimido, faz parte da vida, amanhã eu não tô mais. Se eu tenho fibromialgia, esse meu momento depressivo de hoje vai virar uma coisa muito maior e vai me trazer dor física. Então eu tenho que estar melhor treinado do que quem não tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia tem que saber melhor ainda, talvez, lidar com as próprias emoções para que elas não virem dor física. E toda a consulta é muito mais para... Porque a parte de medicamento e prescrição eu vou explicar, mas é rápido. Agora, o tempo que é fundamental para que a pessoa entenda que é fibromialgia, se engaja com a atividade física, com disciplina de sono e com a psicoterapia, se ela não fizer isso, o que eu fizer vai funcionar menos e por pouco tempo. E tem uma coisa com a fibromialgia, porque quando o paciente chega e você fala você vai ter que fazer atividade física, a senhora não tá entendendo. É muita dor. É muita dor. Você não tá entendendo. Não, você realmente não entendeu. Eu falei, não, eu entendi. No início até dói mais. Dói pra gente, né, que fica um tempão parado e volta a fazer exercício. Pra você é muito, muito maior. Então, isso não vai estar certo. A senhora não me compreendeu. E é muito difícil você hoje tratar fibromialgia sem atividade física. Eu não consigo ver essa possibilidade. Sabe o que eu falo, Bió? Você vai se matricular em hidroginástica, por exemplo. Você vai chegar, você vai entrar na água e você vai sair. Primeiro dia foi um minuto, se você precisar. No segundo dia você vai entrar, você vai ficar um pouquinho e vai sair. Não tem correria. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Se você tem uma resistência baixa natural. Sim. Mas quer dizer que pra você aquele pouquinho já foi legal. Saiu do zero a zero. Se você preferir dança de salão, tá, xixuan, yoga, se você preferir uma caminhada na praça, perto de casa, rapidinho, não tem pressão de velocidade. Você começa devagar, chama o educador físico assim que for possível pra ele te orientar melhor e devagarinho vai chegar lá. Agora, falar que não dá jeito nenhum e se estacionar também não é legal. Não, porque aquilo é pra cronificar, né? E a fibromialgia, eles têm uma hipersensibilidade maior mesmo. Tem, é físico, né? É físico. A gente também estava batendo um papo aqui antes, né? Sobre o preconceito, né? E também erro de formação de pessoas sobre a fibromialgia. Exato. Parece que eu escolhi as áreas mais... Não, o que eu achei maravilhoso é que você escolheu tudo polêmico, difícil e com poucas possibilidades. Então, você é aquele que chega com a lanterna num túnel que está bem escuro. Eu quero investigar. Eu devo ter um diagnóstico meu aí. Eu acho maravilhoso. Talvez você esteja a essência do médico, que é aí onde não vão, entendeu? Aquela coisa de levar a lanterna onde ninguém está levando luz. Eu tenho muita dificuldade de falar se não dá pra fazer nada, sabe? Eu também tenho. E também assim, não, mas isso aqui eu vou encaminhar pra alguém. Tem hora que você fala, não, não dá mais pra ficar encaminhando. Então, assim, de fato, eu tenho essa coisa de não desistir. Fibromialgia, o que o pessoal vai falar, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de vocês sobre transformando borderline, né? Que também tem muito isso. Aquele pavor, ninguém quer tratar o borderline. Isso não tem encabimento, né? Nenhum. Isso não tem encabimento. A fibromialgia, se você entender de fibro, ela pode se tornar uma consulta muito realizadora. Você pode fazer muita diferença. Desde que você entenda como ela funciona. E aí, assim, a fibromialgia, existem evidências de alterações físicas no seu corpo abundantes sobre ela. A gente não entende também completamente. Sim, mas é um fato. O seu cérebro com fibra, ele tem áreas que estão funcionando mais, outras que estão funcionando menos do que a pessoa que não tem fibra. Em um estudo que mostrou que aumentou a quantidade de opioide no líquido da espinha, porque o opioide não age o suficiente que o receptor opioide não funciona bem, porque é uma dor crônica. Geralmente o opioide não funciona bem, dor crônica. Então, você tem que entender que fisicamente a fibra está acontecendo. O que é a fibra? Você sente dor com um estímulo que não era para ser doloroso. Exatamente. E não é porque você está inventando. Você sente dor mesmo. Só que o seu sistema de recepção, de interpretação da dor, ele multiplica isso. É uma lupa, né? É um alarme disparado. É uma fofoca, né? Que um fato pequeno se multiplica ali quando ele se viraliza. A gente usa isso hoje para explicar, né? Exatamente. E é por isso que é difícil de tratar. É difícil apagar fofoca ou desfazer uma coisa que viralizou. Uma fake news, né? Que acabou virando verdade. Mas não importa se o fato inicial é ou não verdade, se tem ou não tem a lesão. Importa que aquilo já se espalhou, tá? Então, você pode ter uma dor que não aparece no exame, mas ela é real. Sim. E ela, do ponto de vista biológico, de transmissão neural, ela é real. O alarme está tocando. Pode ser que ele tenha disparado sem eu quebrar a janela, mas ele está tocando. E é sofrido viver na casa com esse alarme. Então, quem tem fibra precisa de ouvir isso. Porque a pessoa tem que acreditar que a dor dela é de verdade. Quem está do lado tem que tentar entender. É de verdade. E a gente vai fazer um tratamento para diminuir a sensibilidade desse alarme. Não é para... Fazer com que esse despertador não saia despertando à madrugada. Despertar de manhã, quando você tem que levantar. É isso aí. Pelo menos, Bruno, eu me lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a tratar pânico. E eu me lembro que o pânico é um alarme fora do padrão. É o teu organismo dizendo um alerta geral, desesperador, como se estivesse pegando fogo na casa. Mas não está pegando fogo na casa. É uma ótima comparação, né? Entendeu? E eu me lembro que as pessoas falavam assim. Eu tive colegas, mas eu falei assim. Vem cá, tu inventou a doença nova aí, né? Para ganhar dinheiro. Eu falei, olha, não é isso não. Mas assim... E eu sempre falava, mas fica tranquilo. O dia que você precisar, você tiver, eu vou estar aqui antes. Para te ajudar. Um belo dia, um colega meu. O cardio bate na minha porta, pelo amor de Deus. Estou panicando. Eu falei... É um dos que você tinha feito piada? É. Não. Aí eu falei... Ele estava. Eu não questionei. Trouxe ele para dentro. Fiz uma medicação sublingual. Falei, fica aqui. Vou ficar aqui com você. Vai passar. Em 20 minutos, fica tranquilo. Tá, tá, tá. Passou. Aí, você deve estar com ódio de mim. Eu falei, eu? Não, porque eu falei aquilo para você. Eu falei, eu não sou que nem você. Por isso que agora eu estou aqui. E tenho certeza que você está sofrendo. Eu jamais pisaria em cima de uma pessoa sofrendo. Você não me julgue pela sua régua. Somos amigos até hoje. Mas, então, a fibromialgia é isso. Eu vejo muita fibromialgia dentro desse patamar hoje. Que o pânico teve. Hoje, todo mundo fala de pânico. Todo mundo sabe que é uma crise de pânico. Tudo. Quando eu falava às pessoas, isso é invenção. Isso é da cabeça. Isso é da cabeça. E é uma doença que, hoje, na literatura, é muito mais comum na mulher. É bem provável que seja. Mas tem aquelas coisas dessas doenças, né? De diferentes gêneros. Que pode ser por falta do homem buscar ajuda. Ter menos diagnóstico. Mas é bem provável que, de fato, ela seja mais comum na mulher. Sim, como a depressão é. Mas é isso. Numa interpretação. Eu não fiz um estudo sobre isso, né? Mas eu, lembrando da minha formação básica. Dos comentários que a gente ouvia. Existe uma tendência a ter uma discriminação maior ainda. A doença da mulher. A mulher está inventando. Tudo era histeria. Se lembra a coisa da histeria? E, de ser respeito de gênero, chega a isso, infelizmente, né? E aí, talvez, isso tenha perpetuado mais do que a própria ciência, né? Ela já derrubou esse mito. A fibromialgia existe. Então, é... Mas ainda temos profissionais que levam essa história adiante. E foi o que você falou. Não adianta você dizer... Ah, não quero tratar gente com fibromialgia porque, sei lá, tem mimimi. Eu já vi colega falar isso. Isso é desrespeitoso. Isso é desrespeitoso. Não fale. Se você não quer, não trate. Mas não fale. Porque você está dando uma mensagem para quem tem que é desesperadora passar como louca. E a pessoa já ouviu isso demais, né? Muito. E, às vezes, a própria pessoa começa a questionar, né? A variacidade do que ela tem. E, às vezes, os parceiros, parceiras que estão próximos, querem ajudar. Mas, também, por ignorância, fazem comentários, né? Fazem a mesma coisa. Então, tem que ter a educação da pessoa, da família. Cada um vai ter o seu tempo, né? Mas, quando a gente faz, às vezes, alguma postagem sobre isso, eu faço mais sobre os eletrodes, né? Porque eu acho que é um tema que carece ainda mais de informação. Mas, quando eu falo da dor... Da esposa, geralmente, o marido, né? Não acredita. Não dá suporte. E fica aquele monte de falas agressivas que a pessoa vai introjetando, né? E, agora, por outro lado, né? Infelizmente, é um clichê, mas a gente já sabe que é assim. Então, a gente consegue, ao acolher essas pessoas, fazer uma grande diferença. Tem hora que a gente faz uma diferença e a gente não queria estar fazendo. A gente queria que fosse mais comum aquilo. Com certeza! Mas, por outro lado, olha, vamos fazer, porque não dá pra isso continuar assim. Não dá pra pessoa ouvir onde nós já estamos, em termos de conhecimento, que fibromialgia não existe. Hoje, você consegue ter um estudo legal que mostra que, em oito semanas de psicoterapia, você consegue, fisicamente, mudar o cérebro de alguém com fibro pra um cérebro parecido com quem não tem fibro. Né? Não basta isso. Mas é incrível, não é incrível? A tal da neuroplasticidade funciona, gente. Pelo amor de Deus! Você pode mudar a forma de pensar que muda a maneira do teu cérebro. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri